Na área da vigésima legislatura, a presidência solicita que as deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Associação Brasileira de Resíduos Ambientais, a Brema, comunicando que tomou conhecimento de possíveis irregularidades perpetradas continuamente em razão de licenciamento ambiental de aterros localizados no município de Muriaé e Pirapitinga, e sugerindo que essa comissão tome medidas necessárias para averiguação dos fatos e responsabilização dos órgãos envolvidos. Oficio da Câmara Municipal de Três Marias, encaminhando uma monção de repúdio quanto à parceria entre SEMIG e empresários estrangeiros para construção de usina fotovoltaica no Lago de Três Marias, juntamente com inventário de proteção de acervo cultural da Prefeitura Municipal, em meio do senhor Sandoval de Souza Pinto Filho, diretor de Meio Ambiente e Saúde da União de Associações Comunitárias de Congonha, solicitando as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária desta comissão na legislatura anterior, que debateu denúncias sobre irregularidade de exploração minerária de minério da Valorec, em Minas Gerais, em meio do senhor Alexandre de Souza Mello, do município de Patinga, solicitando medidas de prevenção e controle da crise hídrica na região do Vale do Aço. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 2.605-2021, em primeiro turno, que designa como relatora a deputada Bela Gonçalves. A presidência designa ainda a deputada Ione Pinheiro como relatora da visita ocorrida no dia 1º de setembro de 2024 ao município de Sarzedo, ao Parque Ambiental Cachoeira de Sarzedo, passa a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. Projeto de lei 2.216-2020, em primeiro turno, de autoria do deputado Ione Pinheiro, deputado Oswaldo Lopes, que institui o Código Estadual de Direitos dos Animais e das Outras Providências. Sou o relator da matéria e passo a emitir o meu parecer. Parecer para primeiro turno do projeto de lei 2.216-2020, comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. de autoria do deputado Ione Pinheiro, deputado Oswaldo Lopes, projeto de lei em EPIGF, institui o Código Estadual de Direitos dos Animais e das Outras Providências. Se tratar matéria semelhante, foi ela anexada ao projeto de lei 2.853-2015, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, desarquivado pela deputada Maria Clara Marra, em conformidade no dispositivo do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça não identificou o ópice quanto à iniciativa parlamentar e a competência legislativa sobre a temática relacionada à proteção do meio ambiente. Entretanto, considerando o advento de normas específicas e relevância reconhecida sobre o tema optou por apresentar o substitutivo nº 1, que restringe o seu escopo a uma política estadual de proteção dos animais. Quanto ao mérito da proposição, cumpre registrar o propósito da instituição de um Código Estadual de Proteção dos Animais, venha exejando há mais de duas décadas a apresentação do projeto de lei e promoção de debates significativos no âmbito da Casa Legislativa. Nesse contexto, o projeto de lei 802, 2020, autoria do deputado Dalmo Ribeiro, teve papel histórico em função de avanço legislativo na discussão da proposição. Diante de todo o contexto histórico, o substitutivo nº 1 revela notadamente oportuno, uma vez que reconhece o valor do avanço de normativos empreendido por essa Casa na última década e vislumbra uma solução. Além disso, atendendo o necessário promover e aprimoramentos pontuais na redação de ações mediante quais política estadual de proteção dos animais será implementada. Com o objetivo de sanar essas questões, apresentamos o substitutivo nº 2. Diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei 2.216, 2020, da forma substitutiva nº 2. este é o parecer, em discussão, o parecer, não havendo quem discutir, inserce a discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a segunda fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário, sobre a mesa e aparecer a redação final do projeto de lei 2.188, 2024. Em discussão, inserce a discussão, em votação, o parecer, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a terceira fase da ordem do dia e compreende, em recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sob a mesa, requerimento, deputado Dr. Jean Freire, da Leque Pimentel, os deputados que subscrevem, requerem que seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável a pedido de providência para liberação de pendência ambiental, las raças, solicitada pelo 2º Batalhão de Engenharia, em construção, dia 13 de 4 de 2024, relativo ao trecho da BR-367, em Jacinto, requerimento 9.668, 2024, deputada Bela Gonçalves. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhada ao diretor do Instituto Brasileiro de Mineração, pedido de informações referentes ao Seminário Brasileiro de Segurança e Estrutura de Rejeitos, promovido pelo Instituto, no dia 2 e 3 de julho de 2024, no Hotel Mercury, em Belo Horizonte, para que seja remetida a esta comissão, os registros integrais, gravação, vídeo, áudio relativo à matéria exibidos durante a realização do evento. Requerimento 9.669, 2024, deputada Bela Gonçalves, deputado que subscreve, requer que seja enviado à Agência Nacional de Mineração, pedindo informações da entidade sobre o Seminário Brasileiro de Segurança e Estrutura de Rejeitos, promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração, requerimento 9.670, 2024, deputada Bela Gonçalves, deputado que subscreve, requer que seja enviado, encaminhado ao Centro de Apoio Operacional de Promotoria e Justiça e Meio Ambiente e Patrimônio Cultural de Minas Gerais, pedindo informações sobre participação da entidade no Seminário Brasileiro de Segurança e Estrutura de Rejeitos, promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração, requerimento 9.671, 2024, deputada Bela Gonçalves, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, pedindo informações sobre a participação da entidade no Seminário Brasileiro de Segurança de Estrutura de Rejeitos, promovido pelo Ibram, no Hotel Mercury. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Presidente, é terrível como se organiza o setor mineral no Estado de Minas Gerais. O Ibram está fazendo um seminário que conta com a participação de entes públicos para discutir um tema de relevância geral para o Estado de Minas Gerais, que é a segurança de barragens, mas impossibilita a participação de qualquer cidadão ou comunidade atingida que não tenha R$ 2.200 para poder pagar por uma inscrição. Nós temos aqui um conflito de interesses colocado hoje entre o interesse público e o interesse das mineradoras, mas órgãos ambientais que deveriam fiscalizar as empresas de mineração, como a ANM e o CAO, meio ambiente, o CAOMA, estarão presentes e confirmados nesse evento do Ibram, embora não tenham participado de relevantes debates gratuitos e de interesse público realizados por essa Comissão de Meio Ambiente. Cito aqui alguns dos mais importantes. O debate sobre a instituição da calção socioambiental, algo que já deveria estar instituído de acordo com a lei Mar de Lama Nunca Mais e que até agora não foi regulamentado. Nem a ANM, nem o CAO, meio ambiente, tiveram a participação. Debate sobre segurança de barragens frente a eventos climáticos extremos, em que debatemos aqui o risco de chuvas intensas ameaçarem a segurança de barragens que já estão inseguras e instáveis no nosso Estado. Mais uma vez, esses órgãos públicos não participam. Mas para participarem de um evento que, repito, restringe e impossibilita a participação da sociedade mineira, a participação de comunidades atingidas e a participação de cidadãos que não tenham R$ 2.200 para arcarem com a sua inscrição. Isso aí, eles vão lá de bom grado e participam. Então, o pedido de informação é justamente porque a gente não pode deixar passar liso, passar como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de debate acontecer a portas fechadas, a partir de uma conjugação perigosa entre poder público e mineradoras. Essa conjunção virtuosa que acontece entre poder público e mineradoras foi o responsável pelos dois maiores crimes socioambientais do Brasil, o crime de Mariana e o crime de Murubuadinho. Precisamos mudar a forma como os debates públicos são feitos. E nós precisamos, presidente, garantir que o CAL, o meio ambiente e que a ANM compareça às atividades da Assembleia Legislativa, porque é aqui, aqui que se deve debater temas como esse, com a participação dos atingidos e da população como um todo. Muito obrigado, deputada Bela. Em votação os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovados. Passo a presidência para a deputada Ione Pinheiro, para que possa colocar em votação requerimentos de minha autoria. Bom dia, presidente, deputado Tito Torres, bom dia, deputada Bela. Requerimento em comissão de autoria do deputado Tito Torres. Requer que sejam encaminhadas à União das Associações Comunitárias de Congonhas as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater as graves denúncias sobre irregularidades na exploração de minério pela Valorec, em Minas Gerais, para conhecimento. Requerimento do deputado Tito Torres. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD, pedido de providências para que fiscalize possíveis irregularidades no licenciamento ambiental e na operação dos aterros sanitários dos municípios de Muriá e Pirapetinga, que estariam em operação com licenças ambientais, em desacordo com a legislação vigente. Requerimento do deputado Tito Torres. Requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Pirapetinga, pedido de providências para que esse município se abstenha de expedir licença ou autorização ambiental para obras e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, enquanto não houver estruturação do competente órgão ambiental municipal, mediante a adequação da equipe técnica capacitada, que deverá ser composta por profissionais devidamente habilitados, que sejam integrantes de seu quadro de servidores ou compartilhados por instrumentos de cooperação nos termos da Lei Federal nº 140, barra 2011 e artigo 20 da Resolução do Conama 237, barra 1997, e em quantidade suficiente para atender a demanda do município, bem como a efetiva comprovação da existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente, com atribuições estabelecidas em lei e regimento interno constituído. Requerimento do deputado Tito Torres, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD, pedido de providências para que esta passe atua em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e de autorização ambiental no município de Parapetinga, até que o município comprove efetivamente a existência da estrutura necessária para o exercício pleno das competências previstas na Lei Complementar 140, barra 2011, quais sejam, criação de órgão ambiental municipal capacitado e a comprovação da existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente, além da devida manutenção do sistema de informações ambientais e instituições, por meio de lei, de fundo municipal de meio ambiente. Em votação, os referidos requerimentos. Os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao presidente, deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado Ione Pinheiro. Só lembrando que esses requerimentos surgiram devido a denúncias que a gente tem recebido, pela comissão, até li aqui no início da nossa reunião, os e-mails e denúncias que estão chegando a esta comissão. Só reiterando aqui, designei relatoria hoje à deputada Bela Gonçalves e também avoco a relatoria do Projeto de Lei nº 1862, de 2023. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, no dia 5 de julho, sexta-feira, próxima às 10 horas, para debater os impactos socioambientais decorrentes da pesquisa e da exploração de lítio nos municípios localizados no Médio Jequitonha. E para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.